E a partir de hoje os comércios de rua e as imobiliárias vão reabrir na capital paulista. Nós vamos falar com a Maria Carolina Paz, que está em um dos pontos mais movimentados do centro da cidade e acompanha essa movimentação de perto. Maria. Nós estamos aqui na 25 de março, movimentação intensa por aqui. Muitas pessoas circulando, os funcionários já se preparando para reabrirem as portas para os clientes que devem chegar hoje. Também tem a fiscalização da prefeitura aqui, isso porque os carros não podem circular, apenas os pedestres. A gente chegou bem cedo e flagrou um momento de aglomeração, aqueles camelôs e ambulantes vendendo de forma irregular produtos. Por isso a polícia foi acionada para coibir esse tipo de ação. A partir de hoje as imobiliárias vão funcionar com uma carga reduzida apenas por quatro horas e o comércio de rua das 11 da manhã até as 3 da tarde, respeitando as orientações para evitar o contágio do coronavírus. Como, por exemplo, o uso obrigatório das máscaras, um distanciamento entre as pessoas de um metro e o álcool em gel 70% também disponível para todos que circularem nesses estabelecimentos. Ainda hoje o prefeito Bruno Covas vai se reunir com representantes de lojas, de shoppings, isso para assinar a reabertura desses estabelecimentos que está prevista para o dia de amanhã, véspera do dia dos namorados, tudo para retomar a economia de forma consciente e com segurança durante esta pandemia.